Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Crossroads In aqui no canal do The Machine, que é um prazer estar com vocês comigo. Galera, jogo fantástico! Faz algum tempo que eu tô com aqui desse jogo, eu queria trazer ele já há algum tempo, tá? Eu achava que era um simples jogo Tycoon de taverna, o que pra mim já era mais que o suficiente, eu adoro jogos Tycoon. Eu já trouxe alguns jogos com temática de taverna aqui pro canal, todos eles foram bem bacanas, mas Crossroads In é algo além, galera, é muito legal. Vamos começar a jogar e eu vou tentar explicar mais ou menos o que acontece no decorrer da jogatina aqui. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é, o modo campanha, ele funciona também como tutorial. Você passa pelos tutoriais primeiro e depois você vai cumprindo as missões pra passar pelo modo campanha, tá? E o modo sandbox, ele é o que seria um modo free to play, aqui com o carry free, tá? Basicamente você tem todo o dinheiro do mundo, toda a fama do mundo e tudo tá liberado pra você. Você pode, enfim, simplesmente ser livre pra construir a sua taverna. E tem os modos de jogo aqui, o fácil, o normal e o difícil, tá? O jogo já é difícil por si só, se você mesmo jogando no fácil aqui, você vai ter algumas dificuldades. Se você mesmo jogando no normal, tá? E é isso, galera. Crossroads In, tá? Você controla uma taverna, ele de fato te dá a sensação de uma taverna medieval. É fantástico, é muito legal esse ponto, tá? Eu me senti jogando D&D. Eu me senti numa taverna de D&D aqui, eu confesso, tá? Deixa eu pausar o jogo. O jogo, ele tem uma temática muito bacana. Quando você joga lá no modo campanha, você descobre tudo isso. E mesmo aqui jogando no modo sandbox, nós vamos ver isso também. Olha só, isso aqui é um mundo, tá? O mundo, ele é dividido em três reinos. Yoriveil, Sambria e Antermart. Tá totalmente baseado em D&D. Quem joga D&D já ouviu nomes parecidos com isso aqui. E nós temos uma taverna no cruzamento desses três reinos, tá, galera? O que que acontece? Os três reinos, eles se gostam, mas nem tanto, tá? Basicamente, o rei de tudo isso aqui, ele era de Yoriveil. Só que ele morreu e agora a galera tá querendo herdar esse trono, certo? Sambria é uma nação de comerciantes. Antermart é uma nação de militares. E Yoriveil é uma nação um pouco mais diplomática. O ponto é, galera, tem alguns caras que querem herdar essas coisas. Cada um tem um background, tem um nobre comerciante de vinho aqui de Sambria. Tem um general de Yoriveil, tá? Que quer marchar pra cima de Hunter. Tem o mestre das moedas. Enfim, tem alguns caras que querem herdar. Tem alguns personagens aqui, bem elaborados, que querem herdar esse trono. E eles te influenciam e você influencia eles, tá? O importante é, galera, você precisa comerciar com esses pontos. Eu não tenho o mapa todo descoberto ainda, por exemplo. Eu tenho o Banco Nacional aqui, mas provavelmente entre o meu lugar e esses lugares que deveria ter mais coisas, tá? Eu ainda não tenho tudo explorado. O ponto é, eu preciso negociar com esses caras. Eu preciso comprar produtos. Eu preciso aprender receitas. Eu preciso comprar furniture, que fugiu a tradução agora, obviamente. Mobília. Eu preciso comprar mobília. Eu preciso interagir com o mundo pra melhorar a minha taverna. E aqui o jogo brilha, galera. Porque você precisa influenciar, você precisa de influência nessas áreas pra você conseguir comércio cada vez melhor pra você e, obviamente, lucrar. E o mais legal, galera. O crossroadzinho, ele é tematizado da seguinte forma. Você é um cara de 18 anos, acabou de completar 18 anos. E o seu tio, que é quem cuida de você, você aparentemente é órfão, vai deixar a taverna pra você. Agora, você que dirige a taverna. Como eu disse, você é órfão. Você tem uma descendência não descoberta. Você não sabe da sua descendência. Obviamente, a sua descendência tem função direta aqui com o herdeiro do trono. Obviamente, tá? Ok. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o jogo. Esse aqui sou eu. Olha só. Na verdade, não. Esse aqui é o meu funcionário base. Sou eu. Sou eu. Esse cara aí tem 18 anos e é eu. Pronto. É isso. E isso aqui é onde vai ser a nossa taverna. Por enquanto, nós só temos o espaço aqui, tá? E nós vamos construir alguma coisa aqui. Eu não tinha me visto isso aqui. Legal. Galera, pra construir a taverna, a primeira coisa que nós precisamos, vamos aqui no modo de construção, nós vamos construir a nossa salão principal, tá? A Main Hall. Em particular, eu vou fazer ele aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer ele cinco por cinco, o máximo que eu puder. Tem aqui, eu acho. Ainda consigo fazer mais um, então, perfeito. Vamos fazer mais um aqui. Cinco por seis, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Cinco por seis. Essas coisas que estão no chão aqui, eu preciso limpar elas. Eventualmente, nós vamos fazer isso. Perfeito. Eu vou precisar fazer minha kitchen aqui também. Eu vou fazer ela aqui, tá? Não foi construído nesses outros lugares, porque eu tenho coisas que me atrapalham ali, tá, galera? Por isso que eu não consegui fazer. Deixa eu pensar uma coisa. Quero eu mais um tile pra cá? Eu acho que a resposta é sim, eu quero. Eu quero mais um tile pra cá. Que eu também não consigo. Perfeito. Nós precisamos limpar isso aqui. Um trabalhador nosso vai limpar isso aqui. Cara, o jogo tá... Sem som? Ele tem um som quando você vai construindo e tudo mais? Não, eu acho que eu tenho... Pronto. Eu tenho que dar play aqui um pouquinho, certo? Estranho. Bem estranho. Ok. Deixa eu contratar o cara que vai fazer as limpezas. Tem vários tipos de pessoas que nós podemos contratar. Aqui são as pessoas que trabalham pra gente. Por enquanto, nós não temos ninguém trabalhando pra gente, tá vendo? Isso aqui é as pessoas que vão cuidar do trabalho de transportar. Isso aí é o laborer, tá? Aqui é o servante. O garçom. A pessoa que vai servir nas mesas, vai pegar pedidos e tudo mais. Isso aqui são os cozinheiros. Isso aqui são os watchmans. Eles protegem a taverna, porque aqui pode estourar brigas, tá? E isso aqui são as camareiras, tá? As camareiras. Por enquanto, eu só tenho o Eduardo, que é esse cara aqui, tá? Nós, talvez. I don't know. Vamos clicar pra contratar pessoas. A primeira pessoa que eu quero contratar é um laborer. Pra que ele tire essas madeiras, essas coisas aqui do chão. Eu quero... Vamos ver aqui, galera. Eu quero... Maybe você? Pera, tem uma coisa errada. Deixa eu olhar uma coisa aqui, galera. Eu acho que eu fiz uma caquinha. Ah, não. Tá correto, tá correto. Eu deixei um espacinho aqui na frente pra... Ok, ok, ok. Eu preciso desse espaço aí. Perfeito. Eu quero contratar, então, nosso laborer, tá? Quero contratar o laborer. Esse cara, ele é covarde. Ok, não tem problema. Ele é gloomy. Gloomy não é legal. E ele é workaholic. Então, apesar de tudo, ele é ok, o Ibi. Ele ganha um salário de 34 créditos por turno. Não é exatamente turno, mas ele ganha um salário de 34 créditos. É o que nós devemos saber. Esse cara é bravo. Ele é prediçoso. Ele é prediçoso e ele é rápido. Esse cara é bravo e ele é cheerful. O que é isso? Ok, é esse cara que nós vamos contratar. O Iorat. Perfeito. Vamos contratar ele. Então, agora nós temos o Iorat, certo? Perfeito. E o Iorat, right away, eu quero que ele remova isso aqui. E remova isso aqui. E remova isso aqui. Perfeito. Uma das coisas nós vamos precisar aqui, galera. Eu já vou mostrar pra vocês pra que serve cada coisa, tá? Nós vamos precisar aqui o LSD... Aqui, isso aqui. Isso aqui é uma paleta, tá? Uma paleta de trabalho, basicamente. Eu preciso que as minhas encomendas, as minhas coisas sejam entregues aqui. Então, eu vou colocar essa paleta aqui por enquanto. Porque assim que esse cara limpar essa madeira, essas coisas aqui, ele tem que colocar essa madeira aqui, tá, galera? Então, é por isso que eu criei aquilo ali. Isso aqui vai ser a nossa cozinha. Isso aqui é o nosso Menhal. Isso tá ok. Nós precisamos mobiliar esses lugares agora. E agora vem a parte divertida. Na verdade... Deixa eu dar play aqui pra essas coisas ir acontecendo, maybe? É, vou dar play pra que essas coisas aqui vão acontecendo. Tá, por enquanto. Perfeito. Vamos, primeiramente, colocar uma porta aqui. Quando eu entro no Build Mode, o jogo pausa. Então, não vai adiantar nada. Eu quero... Eu tenho diversos tipos de portas, estilos de portas. Essa porta aqui é bem legal. Eu acho que eu vou entrar, usar ela pros cômodos de dentro. Mas o cômodo de fora, eu vou usar essa porta aqui. Pronto. Eu quero uma porta bem aqui no meio. E nós vamos colocar algum... Algumas... Algumas janelas aqui que combinem com ela. Eu acho que essa janela... Essa ou essa? Acho que essa janela aqui combina bem. Acho que essa janela... É, definitivamente combina bem. Perfeito. Vamos colocar janelas aqui na frente. Eu quero uma coisa bem iluminada. Perfeito. Perfeito, galera. Perfeito. Vamos mobiliar isso aqui. Eu gostaria... Primeiramente, vamos colocar... Vamos colocar o bar lá no fundo. Não. Na verdade, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um caminho aqui. Olha só. Vou pintar aqui de branquinho. Deixa eu ver o caminho, né? Vou fazer um caminho até lá no fundo pro bar. Aqui vai ser o bar. Perfeito. Desse lado aqui... Ainda não. Ainda não, mas... Na verdade, vamos pintar tudo. Pronto. Tudo. Depois eu modifico aqui o que eu quero. Aqui no fundo eu quero o bar. Quero o bar. O bar é isso aqui, certo? Elevando o desk. Não, definitivamente não é você. Isso aqui é o bar. Perfeito. Aqui é onde as pessoas vão vir pra ganhar bebida. Quero que você seja colocado aqui. Pronto. Perfeito. Então aqui nós já temos o bar, onde nós vamos atender as pessoas, né? Colocar bebida nas canecas e tudo mais. Ok? Outra coisa que nós vamos precisar aqui, galera, nós vamos precisar de alguns barrios, tá? Pra colocar a bebida. Sem os barrios nós não colocamos bebida em lugar nenhum. Dois, três barrios aqui. Vamos transportar um pouquinho aqui pro canto só pra questão de espaço, de estrutura mesmo. Eu quero mesas pras pessoas virem se sentar, né? Obviamente a gente vai precisar disso. Aí. Vamos. Então a mesa aqui eu vou dar um espaçozinho pro banco. Deixa eu só olhar uma coisa. O banco, ele tem que ser aqui. Perfeito. E a mesa, espaço e banco. Perfeito. Sério, eu vou ter que fazer isso sempre. Por garantir. Porque eu quero colocar bancos dos dois lados e eu quero que tenha um espaço entre essas coisas. Tá vendo, galera? Então eu vou precisar disso. Eu quero uma mesa aqui, por favor. Banco, espaço, mesa. Ok. Aqui. Banco aqui. Banco aqui e um espaço entre elas. Perfeito. E mais uma. Um banco aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu só vou simplesmente espelhar essas coisas aqui. Colocar essa mesa aqui também. Aliás, esse banco. Perdão. Vou colocar assim que vai ser mais rápido, né, galera? Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. O chão daqui eu vou colocar de cor diferente. Só por modelo, por estilo. Eu gosto muito desse aqui. Eu gosto muito desse chão. Oh, crap. Miss click. Desculpa, desculpa, desculpa. Ok, ok, ok. Vamos dar play aqui. Deixar as coisas acontecerem. Eu preciso que essas coisas sejam limpas e tudo mais. Esse cara aqui, aparentemente, é o cara que nós completamos. Eu preciso muito que isso aqui aconteça, porque eu tenho muito que mobiliar ainda nessa taverna para ela ficar pronta. E nós termos nossos primeiros clientes. A taverna está fechada ainda, está vendo, galera? A taverna está fechada. Eu tenho que encomendar as coisas que nós vamos vender. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que eu tenho na minha taverna nesse momento? Nada? Não tenho nada de recurso. Uau, não tenho nada mesmo. De fato, eu não tenho nada. Nós vamos ter que encomendar tudo. Beleza, a gente encomenda. Nós só temos o Yorat trabalhando. Isso aqui está sendo feito ainda, né? Perfeito. Vamos contratar atendentes. Atendentes. Tem a Merit, que é Laufo, perfeito. Está contratada. Você que é Drunkard, não. Drunkard, pelo amor de Deus, não. Você é perfeccionista. E é o quê? Speedy, perfeito. Está contratada também. Agora eu preciso de um cozinheiro também. Você é caótico, pelo amor de Deus, não. Você também é caótico. Uau, tenho péssimos cozinheiros aqui. Gostaria de ter outros cozinheiros que não esse. Perfeito. Vamos continuar mobiliando aqui, galera. Aqui fora, tá? Só para deixar claro, nós vamos precisar de uma... Where is the... Aqui. Well. É onde nós vamos tirar a água, galera. Nós precisamos de um lugar para tirar a água, certo? E esse lugar vai ser aqui, nessa well. Acho que aqui está ok. Perfeito. Além disso, nós vamos precisar de um quadro de mensagens também. Isso aqui é um banheiro. Banheiro nós vamos precisar também, definitivamente. Interessante ter esse banheiro por aqui. Acho que eu vou colocar esse banheiro aqui, por enquanto. Acho que o banheiro aqui está tranquilo. Eu quero... Eu quero o message board. Cadê? Cadê o message board? Não estou vendo ele. Ah, que é o quadro de recado, galera. O que é isso? Ah. Galera, o negócio sumiu. Estou cego. Provavelmente já passou umas 15 vezes aqui. Não, não estou cego, não. Ele realmente não está aqui. Ele realmente não está aqui. O que é estranho. Sleepyroll? Não. Não quero nada disso aqui. Nada disso. Deveria estar aqui. Ou aqui. Na verdade, ele deveria estar aqui. Não sei. Não sei o que aconteceu. Ainda não. Sumiu. Vamos colocar a luz. Ficaram um candilabro aqui bem grande no meio. Candilabro grande aqui no meio. Acho que mais ou menos aqui ao meio, certo? Ou aqui. Fica aqui. Ok. Vou colocar uma luz de cá. E outra luz de cá. Lugar bem iluminado aumenta a fama do lugar. Aumenta a... Os clientes ficam mais felizes de ficar ali. Eu já cumpriu algumas missões. Aparentemente já. Build all. Men half. Frame. Vamos aumentar a nossa fama então. Está ok. Está ok. Perfeito. Isso aqui ainda não está pronto. Eu preciso que isso aqui fique pronto. Enquanto essas coisas acontecem, galera. Vamos começar a pedir coisas. Eu tenho barrios, mas eu não tenho o que colocar dentro deles. Então vamos setar aqui. Nessa opção aqui. Tá? Vamos setar aqui esse barril aqui. Vamos desmarcar tudo. Ele vai encabeçoar vinho. Todo tipo de vinho. Pode ser colocado nesse barril aqui. Ok. Esse segundo barril. Esse segundo barril. Nós vamos colocar... O que é? O laggard. O laggard é cerveja. Tô com cuidado. Vou colocar cerveja aqui. E esse terceiro barril. Eu não vou colocar nada nele. Por enquanto. Por enquanto é isso. Aqui ainda está sendo tirado as coisas. Perfeito. E agora eu vou pedir vinho e cerveja de algum lugar. Por exemplo. Aqui da Incredible Farmers. Vamos tentar pedir daqui. Vamos ver o preço. Vamos ver se eles têm preço. Se eles tiverem preço eu vou pedir. R$ 75. O preço médio é R$ 81. Então dá para comprar vinho aqui. Vamos ver. Laggard. Vamos ver Laggard. Laggard está mais caro. Vamos ver em outro lugar, galera. Vamos ver em outro lugar. Vamos ver nesse lugar aqui. O vinho está um pouco mais barato. Where is the laggard? Laggard está bem mais barato. Ok. Então vou comprar 20 laggard aqui. 20 vinhos para a gente começar a servir. E além disso nós vamos precisar de algumas canecas. Provavelmente a caneca aqui está cara. Não. Está barata. Está ok. E os pratos estão caros? Não. Estão baratos. Vamos pedir aqui também. Se vocês repararem. Tem o custo total aqui, galera. E eu pago 100 de transporte. Então tem isso. Eu tenho mais 4 espaços ainda no meu entregador ali. No meu transporter. Eu acho que vou pedir pão. Porque nós vamos utilizar. Vocês vão ver para quem. O pão está caro? Não. Está barato. Vamos comprar pão. E nós vamos comprar Salser, se não me engano. Está 178. Salser está bem caro. Está bem caro. Mas eu vou pedir um pouquinho. Vou pedir um pouquinho. Vou pagar mais caro. Vamos gastar quase mil nesse order aqui. Perfeito. E vocês vão ver que quando chegar o cara vai descarregar aqui nessa paleta. Então essa paleta também serve para isso. O que eu completei aqui? O que eu completei aqui? Você. Vou ganhar esses 500 de ouro aí. Perfeito. Thank you. Deixa eu tirar essa missão aqui da frente. Essas caras já estão limpando. Isso aqui já foi tirado. Maravilhoso. O que nós vamos fazer aqui agora é aumentar a nossa cozinha. A maneira que nós precisamos. Perfeito. Perfeito. Sério? Isso aqui eu não consigo tirar daqui? Ah. Prioridade disso aqui. Por favor, tira dele. Vai. Tira isso daqui daqui. Eu acho que eu não consigo tirar porque eu preciso de um lugar para guardar madeira. Não é isso? Nos caras nem fez menção de vir ali. Nos caras seriam você, certo? Deixa eu ver se esse cara vai tirar. Isso é um pedaço difícil. Aparentemente ele não está indo tirar, né? É, não. Está todo mundo varrendo ali. Ninguém veio. Ok. Eu vou precisar, galera. Vamos colocar aqui por enquanto, tá? Vou precisar aqui na furniture. Um lugar para colocar madeira. Se não me engano é você, não é? Dark into the table, não. Então é aqui. Nosso quadro de aviso. Deixa eu colocar ele antes que eu me esqueça, galera. Vou colocar ele bem aqui. Tem uma janela e outra. Woodshed. Perfeito. Para colocar madeira. Eu preciso de um desse. Só que eu gostaria... Se a gente colocar ele num lugar, faz sentido para a gente. Vou deixar aqui por enquanto. Ah, por enquanto fica aqui. Depois a gente muda ele de lugar. Está ok. Está ok. Perfeito. Tá. Eu adoro... Pelo amor de Deus. Carrega isso aqui. Prioridade máxima disso aqui. Eu não tenho storage para isso aqui? Ué, isso aqui é o quê? Wood firewood. Eu tenho storage sim. Você deveria... Ah, ele está indo colocar. Perfeito. Eu preciso ampliar isso aqui. Enquanto ele vai fazer isso... Deixa eu colocar nossas portas aqui, né, galera? Gostaria de... As portas internas, como eu disse... Eu acho que eu vou usar essa aqui. Eu acho ela legal. Vou colocar no meio, talvez? Não existe meio. Vamos colocar ela aqui. Perfeito. Deixa esse cara tirar essa madeira dali. Isso vai me ser bem... Bastante útil. Vamos lá. Tira, tira, tira. Vá. Thank you. Ok. Agora sim. Agora sim. Vamos construir, galera. Vamos construir. Vamos ampliar a cozinha para o tamanho que ela tem que ser. Perfeito. Perfeito, galera. Lindo. Lindo. Maravilhoso. Agora vamos colocar nossa porta aqui. Essa porta eu vou colocar no meio mesmo. Acho que no meio está ok. Para esses caras conseguirem vir aqui fora e buscar o que eles precisam. E vamos equipar a cozinha, galera. Vamos equipar a cozinha, tá? A cozinha... A cozinha eu tenho que ter algumas coisas... Primeiramente eu tenho que ter prateleiras para guardar as coisas. Eu vou colocar aqui duas prateleiras. Eu acho que é o suficiente. Eu vou precisar de um lugar para lavar. Na verdade eu vou precisar de um barril de água. Vamos colocar um lugar para lavar. Lavar aqui. Perfeito. Um barril de água aqui. E aqui do outro lado eu quero um caldeirão. Na verdade eu vou colocar o fogão primeiro. Eu não tenho certeza que aqui vai caber outro lavador de prato. Cabe. Perfeito. Ok. Ok. Vamos deixar assim por enquanto. E de cá o caldeirão. Perfeito. Maravilhoso. O estove eu acho que está correto. O fogão tem um caldeirão. Eu vou precisar de algum lugar para armazenar madeira. Eu vou deixar lenha na verdade. Vou colocar esses lugares aqui. Perfeito. Porque ali vai armazenar lenha. Acho que é mais ou menos isso galera. Acho que é mais ou menos isso. Por enquanto. Acho que é mais ou menos isso por enquanto. Não preciso dar isso aqui por enquanto. Acho que é basicamente isso. Acho que é mais ou menos isso. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Tem um negócio aqui. Perfeito. 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 Ok. Antes galera de continuar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nós temos diversos tipos de pessoas. De classes sociais que podem visitar a nossa taverna. Nós temos os peões. Nós temos os caras da cidade. Nós temos os nobres. Nós temos os foras da lei. E nós temos os viajantes. Cada um desses caras. Eles gostam de um determinado tipo de serviço. De um determinado tipo de bebida. E assim sucessivamente. Deixa eu colocar uma porta aqui para a galera ir para o banheiro. Colocar uma porta aqui para a galera ir para o banheiro. Seria mais interessante que ela fosse aqui. Será que tem problema com essa linha? Será que eles passam? Espero que passem. Se não passar depois a gente modifica ela. Ok. Então dito isso galera. Nós temos que fazer um menu. Da nossa taverna. Ele não pode ser qualquer menu. Ele tem que ser pensado. Então esse menu aqui. Como nós já temos. Nós temos Moog of Lager. E nós agradamos os peões. Os pisans. Perfeito. Nós temos também Moog of Table Wine. Nós encomendamos. Ainda não chegou. Mas nós vamos ter. É. Na verdade é estranho. Nós não termos ainda. Nós já ordenamos. Certo? Nós já ordenamos. Deixa eu olhar isso aqui. Story settings. Isso tá com Lager. Não tem nada dentro disso aqui. Isso aqui. Tem. Aqui tem cerveja. What? Alguma coisa muito errada. Isso deveria ter vinho. Mas tem cerveja. É. Tem alguma coisa muito errada. Então aqui. Vamos mudar galera. Vamos colocar a cerveja aqui. Lager. Que tá aqui já. E aqui. Eu vou colocar como vinho. E aqui eu vou colocar como vinho. Eu não quero. Eu não quis. Marcar e desmarcar tudo. Perfeito. Ok. Ok. Agora sim. Vamos ver se o cara vai. Acrescentar. Vinho ali. Tomara que sim. Tomara que sim. Agora eu tenho esses caras aqui. Que podem preparar. Eles precisam de madeira. Nós não temos lenha ainda. Lenha é uma coisa que nós temos que ter também. O que eu vou fazer galera. É. Assim que eu achar. Eu tenho um pouco de. Lager. Mas eu não tenho. Eu de fato não tenho. Não chegaram minhas encomendas ainda. Essa é a verdade. Minhas encomendas ainda não chegaram. Então preparar o menu. Nós já preparamos. Perfeito. Já colocamos um item no menu. Nós queremos colocar mais coisas. As coisas nós vamos colocar. Mug of Wine. Que agradam. Pessoas da cidade. E porridge. Talvez. Não. É. Bread soup. Bread soup. Né. Que eu comprei pão. E eu comprei salsicha. Salsage. E nós podemos ter. Isso aqui também é um tipo de comida. Que nós vamos servir aqui na. Na taverna. Reparem galera. Que eu seto os preços aqui. Né. Quanto menor o preço. Mais feliz os caras ficam. Quanto maior o preço. Menos feliz os caras ficam. Eu vou setar. Até o início. Disso aqui. 72 estou ok. Início da segunda carinha. Eu quero 39. Mano. Perfeito ok. E você. 36. Perfeito ok. Eu preciso que. Aqui. As coisas forem entregues galera. Aqui ó. Tudo que eu pedi ó. Olha só. Olha só. Linguiça. Pão. Os pratos. As canecas. Os vinhos. E as cervejas. Tá. Isso significa galera. Nós podemos. Abrir. Nossa taverna. Finalmente. Eu preciso de um cozinheiro. Eu preciso de um cozinheiro. Ride away. Ainda tem só os dois cozinheiros. Você é preguiçoso. E esperto. Você fuma. Fumar é uma porcaria. Mas ok. Ele é meio caótico. O que é ruim. Workaholic. Oh God. Não. Não quero trade. Eu quero contratar esse cara. A gente precisa de um cozinheiro. Não tem o que fazer. Perfeito. Então o First Quest. Já começaram a chegar a gente aqui. Novos cinco trabalhadores. Pelo amor de Deus. Me deem uma. O que ele tá falando? Eu tô pronto para order. O pessoal já vai te atender. Me dê um cozinheiro. Não. Ele não me deu um cozinheiro. Eu preciso de mais atendentes também. Você é... Drunkard é muito ruim. Não quero Drunkard. Definitivamente eu não quero. Eu não quero mais carregadores também. Eu preciso de mais cozinheiros. Isso aqui eu precisava muito. Tá? Mas o cozinheiro que é Drunkard. Que é Du... Não. Pelo amor de Deus. Não. Esse é o Orfeu ou esse é o Dele? Orfeu. Pronto. Agora sim. Ele é Siki. E ele é esperto. Só que ele fica... Whatever. Vai só com aquilo. Eu preciso de mais atendentes também. Senão nós não vamos conseguir atender todo mundo. Mas olha só. A galera tá chegando. Tem alguém fumando aqui dentro. E aí. Esqueceram de dizer que é proibido fumar pro cara. Eles já estão ordenando coisas. Esse cara aqui por exemplo. Ele tá bebendo... Ele tá bebendo alguma coisa. Ele não gostou do serviço. O preço tá muito alto. A gente vai ter que ajustar isso aí devagar galera. Agora olha só. Olha só. Olha só. Aqui embaixo eu consigo ver tudo que eu tenho. Inclusive entregaram o alho aqui pra mim que é maravilhoso. Mas o que eu quero mostrar aqui primeiro aos clientes. Dá pra ver se eles estão felizes ou não. Tem alguns clientes aqui que não estão tão felizes assim. Isso tá ok. A gente vai ajustar galera. A gente vai ajustar. Where is it? Aqui. Aqui. Nesse momento. Nosso income é de 144. E nossas despesas é zero. Nós estamos começando a fazer um profit aqui galera. Nós estamos fazendo lucro finalmente. Nós temos alguma grana ainda pra gastar. 1.800 moedas tá galera. 1.800 moedas pra gastar. Ah eu esqueci de colocar. O que esses negócios vão fazer. Eu esqueci né. Você vai fazer a sopa de... A... Bread Soup. Preparar sempre algumas aqui. E deixar preparados pra servir esses caras. Tinha esquecido completamente de colocar aqui galera. Storage. Tá. Você pode lavar tudo que for possível. E... Aqui por enquanto eu não tenho nada pra fazer. Certo? Ah... Garlic bread não. E fried eggs não. Não. Eu posso comprar alguns ovos e oferecer ovos fritos também. Mas por enquanto é isso. Galera. Nossa taverna começou a funcionar. Tá. A gente tá começando a fazer grana aqui. O que é maravilhoso. Tão ganhando dinheiro aqui. Não temos tanto dinheiro mais né. Nós gastamos grande parte do nosso dinheiro colocando esses itens. Contratando pessoas e tudo mais. Mas. Agora é funcionar a taverna. Fazer nossos clientes felizes. E começar a ganhar influência no mundo. Começar a... Conseguir novos... Novas receitas. Ah... Atrair mais pessoas pra nossa taverna. Começar a fazer dinheiro. E eu acho galera. Eu sinceramente acho. Que isso aqui vai ser fantástico. Nós estamos indo bem. Isso aí. Nós estamos fazendo lucro. É uma coisa louca aqui. Nós temos três de fama. Temos algumas missões completas. Provavelmente. O preço tá muito alto. A gente vai diminuir daqui a pouco. Galera. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Tá. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aí nos comentários. Me dá dicas. Se você já conhece o jogo. Pode me dar dicas. Que eu fique à vontade. Eu quero saber tudo desse jogo. Tudo que você puder me contar. Eu quero saber. Tá. E... E é isso. Eu deveria começar a remover essas coisas daqui. De verdade. Deveria começar a remover. E é isso galera. Aquele abração do Aka. Até o próximo episódio de Crossroads. Tchau, tchau.